Item 25, processo 48.500, 47.23.2012.15, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da companhia de transmissão de energia elétrica paulista SA de áreas externas necessárias à passagem da LT Euclides da Cunha-São João da Boa Vista II, na atenção nominal do 138KV, localizada nos municípios de São José do Rio Pardo, Itobi, Vargem Grande do Sul e São João da Boa Vista, no estado de São Paulo. O diretor-relator, doutor Divaldo Santana. Esse processo também deveria fazer parte do bloco, mas ele chegou para mim já depois do prazo para colocá-lo no bloco e me falaram que era urgente, por isso coloquei na pauta. Mas foi, toda a instrução está correta, a SCT o fez pela nota técnica 351 de 2012, é um caso que inclusive o projeto já dispõe das devidas licenças ambientais. Portanto, passo direto para o dispositivo. Diante do exposto, que a conta do processo é listado, voto pela aprovação da resolução que declara de utilidade pública para fim de instituição de saúde administrativa em favor da CETEP, as áreas de terra necessárias para sair da linha de transmissão, conforme é listado, localizado no município de São José do Rio Pardo, Itobi, Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista, todos em São Paulo, é o voto. Ok, discussão? Em votação? Voto com relator, também voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator, decidiu pela aprovação de resolução que é da qualidade pública para fim de instituição de saúde administrativa em favor da CETEP, pede terra necessária para a passagem da linha de transmissão no município de Euclides da Cunha e São João da Boa Vista, no estado de São Paulo.